Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, o canal que te deixa informado de tudo da música nordestina. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias, uma envolvendo o Massinho Sensação e a outra envolvendo o DJ Ives e Massinho Sensação, vem entender. Mas antes do meu dia o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu vou postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas se tem um artista que está fazendo grande sucesso na atualidade e é Massinho Sensação. Neste momento, sem sombras de dúvidas, ele é o número 1 do Piseiro, porém temos grandes artistas aí espalhados na música nordestina. O que acontece é que ele estava fazendo um show na cidade de Vitória e da Conquista, na Bahia, e tem algumas coisas que acontecem que são imprevisíveis. Por exemplo, ele estava cantando e a iluminação foi embora, onde segundo o cantor ele comentou lá na publicação que eu postei no Instagram, falou que deu problema ali em dois geradores. E velho, o que acontece é que é nessa hora que a iluminação meio que faltou ali, o público foi lá e reagiu de uma maneira surpreendente. Eu vou mostrar para vocês aí o momento em que faltou iluminação e também o momento em que o show voltou. Vejam. Vem. 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 Esquece, bebê. Tem que resveitar minha bahia. Tem que resveritar minha bahia. Tem que resveritar minha bahia é com si de pregatão. E a filha do que a gente cair vai cair. E a filha do que a gente cair vai cair. E a filha do que a gente vai cair. A filha do que a gente vai cair. E aí 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 Pois é, rapaziada, muito top isso, velho. Que energia do público da Bahia. A Bahia é diferenciada. Não é porque eu sou da Bahia, não. Mas a Bahia é diferenciada nessa questão aí. E como vocês viram ali, deu problema nos geradores, mas depois que voltou, Márcio Sensação continuou o show tranquilamente. Mas eu trouxe um vídeo falando sobre isso, mas não tinha sido tão explicado como esse. E outro assunto que eu resolvi mostrar aqui pra vocês ainda é envolvendo a música Rolê. Um grande sucesso de Márcio Sensação, que sem sombra de dúvidas levou o cantor para todo o cenário nacional. Inclusive, Márcio, ele é muito grato ao DJ Ives pela música em que o DJ Ives fez e que ele estourou. Ele já falou isso em alguns podcasts. E, rapaziada, algo muito interessante. O que eu percebi foi o reconhecimento de Márcio ao gravar uma música com o DJ nessa nova volta dele, né, velho. E aí, DJ Ives foi lá e postou a guia da música quando ela foi feita ali. Onde, segundo o cantor, ela foi feita em menos de 12 minutos. E foi canetada dele de taciso do acordeão. Eu achei isso muito interessante. Vou mostrar aqui pra vocês para, posteriormente, eu também mostrar o comentário dele referente a Márcio Sensação. Vejam. Se prepara que hoje a noite você vai dar bebê, dar bebê, dar bebê, dar bebê, dar bebê, dar, né. Se prepara que hoje a noite eu vou pro Lê, vou voltar pra estourar, você vai ver o negócio assim, né, velho. Pra gerar, você vai beber, vai chorar, vai chorar, vai ligar. Quem mandou escolher o paredão, agora é pra reparar seu coração, quem mandou escolher o farro e paredão. Vai assistir, tipo, porque ela tá na farra e vai ver o calor na farra dela mesmo pegando outras negras, tá ligado? Tipo isso. Eu tô chegando aí, eu tô chegando pra... Tô revertendo a situação Tô revertendo a situação Eu tô chegando pra reparar teu coração Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, a guia da música feita, se eu não me engano, em junho de 2021 E a música estourou posteriormente aí, como assim, uma sensação. E no comentário ele falou e colocou assim, ó Canetá Brababa do DJ junto com o meu gordinho Tarciso do Acordeon Que foi pro Brasil com o meu Massinho Sensação Pra vocês verem aí que os caras estão ali de uma certa parceria Muito interessante isso, velho Que o DJ ele não deixou rancor dentro de si E acolheu o Massinho Sensação também ali pro seu lado E espero que venha mais feitos aí entre os dois Mas enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham da música rolê com o Massinho Sensação Vocês gostaram ou não gostaram? Vocês gostaram mais da versão de Massinho Sensação Solo Ou a versão de Massinho Sensação com o Tarciso do Acordeon?